Esse é o Capso, e nós vamos falar do festival Burning Man, que acontece na cidade de Black Rock, em Nevada, que é uma cidade que só existe quando existe o festival, vamos explicar isso daí, e que teve um monte de problema esse ano, choveu muito, o pessoal ficou preso, chegou a correr risco, o pessoal teve que racionar comida, racionar água, vamos entender o que aconteceu ali, porque o curioso dessa história é que está tanto o pessoal moralista, os socialistas de direita, criticando, aí está vendo um monte de riponga, vai para o meio de um deserto e agora se ferraram, e também o pessoal de esquerda criticando, porque dizem que o festival foi cooptado por pessoas ricas e coisa e tal, se tornou um festival sofisticado e coisa e tal, e estão sacaneando, porque está vendo, esse pessoal está agora queimando o clima, está atrapalhando a defesa climática, e agora as mudanças climáticas foram contra eles, olha só, esse pessoal de direita se ferrou, então os dois lados estão brigando um com o outro, vamos entender o que aconteceu de fato, e porque esse festival não tem nada de anarquista, no sentido de esquerda e coisa e tal, e ao contrário, é um festival muito bacana, tem muita obra de arte, muita cultura, e como no final das contas, o que aconteceu com o festival, faz parte do espírito do festival, esse pessoal faz mesmo o festival no meio do nada, para desafiar os elementos, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida pelo arroba capsubot, um monte de gente sugeriu a notícia lá, mas eu estou sem o meu sistema, eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram a notícia, mas agradeço a todo mundo que sugeriu, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos entender primeiro o que aconteceu esse ano, Então isso aqui é uma imagem do festival esse ano, mostrando aqui, eu não sei se isso aqui é uma montagem, pode ser uma montagem, mas isso mostra uma das muitas instalações que tem lá no festival Burning Man, e o próprio Burning Man, que deu origem ao festival, que é um grande boneco de madeira, que eles botam fogo todo ano e coisa e tal, e mostra tudo alagado. O que aconteceu basicamente foi isso, o festival do Burning Man dura nove dias, é uma cidade que ela é criada do nada, toda vez que tem um festival, depois que ela é encerrada o pessoal limpa tudo, retorna o deserto lá na situação original, então essa cidade, Black Rock, que é a cidade do Burning Man, ela só existe durante os nove dias do festival, depois ela é toda desmontada e vai todo mundo embora. Só que o que aconteceu? Durante esses nove dias teve uma chuva muito forte lá no deserto de Nevada, o que é alguma coisa rara, mas teve muita chuva lá, e com isso a lama acabou impedindo que o pessoal saísse de lá, não conseguiram sair, tiveram que ficar mais cinco dias além do normal, e com isso começou a ter problema, começou a faltar água, faltar comida, e não tinha alternativa, não tinha como tirar o pessoal de lá, é muita gente, foi 70 mil participantes, cara, 70 mil pessoas é gente pra caramba, é uma cidade de porte médio aqui no Brasil, 70 mil pessoas, imagina, todo mundo no meio do deserto, e não tem comida, não tem água, quer dizer, tinha o que cada um levou, mas o pessoal se preparou pra nove dias, tiveram que ficar 14 dias lá no lugar, enfim, finalmente não deu problema nenhum, acabou, o pessoal já saiu, já saíram de lá, não teve felizmente nenhum problema, e o mais engraçado dessa história é isso, porque tá o pessoal da direita criticando, tem um senador aqui dizendo que o Burning Man foi um julgamento de Deus, um senador americano lá, daqueles fundamentalistas religiosos e coisa e tal, que não, que foi um julgamento de Deus, porque o pessoal lá vai pra usar drogas e coisa e tal, na verdade o festival é bastante libertário se você parar pra pensar sobre esse aspecto, porque ninguém invade propriedade de ninguém, ninguém é obrigado a ir lá, você vai lá se você quiser, se você não quiser ir, você não vai, então o pessoal se reuniu nessa cidade de Black Rock, e de novo, é o que eu tô falando, essa cidade não existe, ela é montada pro festival, eles queimam o homem lá, e depois vai todo mundo embora, né, e a organização lá é bastante libertária mesmo, todo mundo chega lá, o primeiro que chegar e ocupar o lugar é seu, né, é a apropriação primária, você fica ali, o pessoal tem muita rede de ajuda, o pessoal doa água, doa comida e coisa e tal, mas é bom você levar o seu também, porque no final das contas, não tem garantia de você conseguir isso com a caridade dos outros, né, então o pessoal monta essa cidade de Black Rock, e aí o pessoal tá falando aqui, não que essa chuva foi um julgamento de Deus, né, e por outro lado, tá aqui os ambientalistas falando aqui, que, olha só, o festival cria poluição atmosférica, e aqui, finalmente a mudança climática chegou para o Burning Man, o Burning Man que virou um festival de pessoas ricas que queimam coisa, não pode queimar, isso faz mudança climática e não sei o que lá, é muito engraçado isso, né, os dois lados criticando, é bem típico da coisa libertária, né, então tá aqui a informação, o que teve isso é isso daí, a chuva transformou o festival Burning Man em um lamaçal, deixou milhares de pessoas presas ali, mas depois o pessoal conseguiu sair, já tem as imagens aqui, cadê a imagem aqui, é um engarrafamento enorme para sair, como era de se esperar, né, todo mundo precisou sair depois, assim que a estrada secou, que conseguiram sair, ficou um engarrafamento enorme, mas saiu todo mundo, não teve nenhum caso, o pessoal se ajudou, todo mundo saiu no final das contas. E o curioso é que o pessoal não percebe que esse espírito de aventura faz parte do Burning Man, é por isso que o pessoal faz esse festival no meio do nada, é exatamente para contornar os problemas, contornar as dificuldades que você tem lá, né, se você pegar a história do Burning Man, eles explicam aqui que é um festival que começou com um festival de música e coisa e tal, mas é mais agora um festival de arte, o pessoal faz muitas instalações, muitas esculturas, coisas temporárias no meio do deserto, e o desafio é justamente esse, você conseguir criar uma sociedade, criar uma cidade, cara, 70 mil pessoas, tem hospital, tem aeroporto, tem escola, tem tudo no Burning Man, é criado em nove dias, depois desmanchado tudo, então é um experimento socioambiental mesmo, o que eles fazem ali, né, começou em 1989, então já tem um bocado de tempo, quando começou era mais riponga, a verdade era essa, era um festival anarquista, o pessoal ia para lá, tinha show de rock e coisa e tal, e no final eles queimavam essa imagem aqui, de um homem de madeira aqui, que virou o Burning Man, né, então ainda tem show de música, tem muita música, mas tem muito mais instalação, tem um monte de imagens aqui, né, esse aqui é o Burning Man, é o boneco que pega fogo mesmo no final, e aqui eles falam sobre os princípios da coisa, em 2004 eles estabeleceram os princípios, que qualquer pessoa pode participar do Burning Man, não tem ingresso, não tem nada, você chega lá com o seu equipamento, o importante é você levar comida, porque são nove dias que vai ficar no meio do deserto, não tem nada, não tem água, não tem comida, vai muito pessoal de trailer, né, que nos Estados Unidos tem uma coisa de trailer, aqui ó, autonomia, autoconfiança, né, o que eles falam aqui é justamente radical autoconfiança, você ser capaz de prover a você mesmo, você vai se virar sozinho ali no meio do nada, né, e esforço comunitário, ou seja, por mais que a pessoa, ela esteja preparada para suprir a si própria, se precisar os outros ajudam e coisa e tal, responsabilidade civil, enfim, deixar nenhum traço, né, tudo é limpo no final das coisas, enfim, é um princípio bastante libertário do Burning Man lá, né, acontece na cidade Black Rock, como eu disse, ela não existe, não é uma cidade de verdade, a cidade é criada nisso daí, no entanto, 70 mil habitantes já é maior do que a maior parte das cidades brasileiras, né, tem aqui algumas imagens que eu acho muito bacana aqui, é que, isso aqui são as instalações, algumas instalações feitas no Burning Man de anos passados, tá vendo, o pessoal cria verdadeiras esculturas, prédios e coisa e tal, tudo temporário, né, criado naquele lugar ali para participar do festival, e depois acaba, depois é desmontado e não deixa nenhum traço nisso daí, né, então, isso que aconteceu aqui, tem um monte de imagens aqui, olha só as instalações feitas lá no Burning Man, isso aqui também tudo lá no Burning Man, cara, olha isso que fizeram ali, né, os caras montam estruturas enormes no final das contas, essa aqui é a disposição geral da cidade, tem um centro aqui onde fica o Burning Man aqui, aí tem várias ruas e avenidas, que é tudo criado espontaneamente pelo pessoal lá, o pessoal se organiza para ter esse tipo de coisa, né, mostrando que dá para se organizar essa estrutura, aí você tem o centro aqui, na verdade o centro do Burning Man está aqui, que é mais o centro geográfico da coisa, né, para transporte, coisa e tal, o Burning Man mesmo fica aqui nesse outro ponto aqui, né, e tem inúmeras esculturas aqui, instalações que eles chamam, que o pessoal faz, é muito legal, eu tenho vontade de um dia ir no Burning Man, sinceramente acho bacana isso daqui, né, enfim, no final das contas é isso, ficou o pessoal da direita criticando, porque é um monte de doidão que está indo para o meio do deserto, fazer música e cultura e coisa e tal, porque, cara, eles não estão incomodando ninguém, eles estão indo lá fazer a coisa deles lá, quem se importa com o que eles estão fazendo lá, né, e do outro lado ficou o pessoal ambientalista esse ano, olha só, já tinha gente criticando, ah não, porque eles usam muito fogo, então estão queimando coisas, estão dando incentivo à queima de combustíveis fósseis, o que não tem nada a ver, isso aqui é tudo coisa pequena, durante nove dias só, não faz diferença nenhuma, né, no Burning Man desse ano teve aqueles ecologistas chatos, aqueles eco-chatos, que queriam impedir o pessoal de entrar no festival e coisa e tal, né, alegando problema de aquecimento global, esse tipo de coisa, acabou que foram retirados pela polícia de Nevada e coisa e tal, e daí que estão rindo também, tá vendo, aí a mudança climática sacaneou vocês, não sacaneou nada, é assim mesmo, a ideia do festival é justamente o pessoal ir para uma região inóspita, e curtir a coisa, se confiar e fazer a coisa funcionar, e funcionou, mesmo com problema, com dificuldade de sair, ninguém morreu, ninguém passou mal lá, o pessoal se ajudou, se cotizou, saiu todo mundo sem problema nenhum, né, e aqui está também os esquerdistas reclamando como que os ultra-ricos infiltraram um festival que era anticapitalista e coisa e tal, e não, não são os ultra-ricos, né, o que tem lá realmente essas instalações que você tem ali, tem algumas instalações que são bem interessantes, que é difícil você construir isso daqui, né, mas justamente a ideia é essa, a pessoa é livre para fazer o que ela quiser ali, o princípio lá é da inclusão total, todo mundo pode ir, você chegou, marcou o lugar que você vai ficar ali, meu amigo, aquele lugar é seu, você fica ali e vai participar do festival, vai ver as esculturas, vai ver a coisa, e não tem nada, ninguém é obrigado a nada, então é nesse sentido altamente libertário, né, e a esquerda trata dessa forma, quando ela vê que ela perdeu o controle da coisa, que não é mais um festival anticapitalista, ou um festival de esquerda radical, ele começa a tratar isso como ultra-ricos e coisa e tal, na verdade não é, né, essa cultura de andar de trailer aqui nos Estados Unidos é muito comum, muita gente tem trailer aqui, não precisa ser ultra-rico para fazer isso, né, enfim, então no final das contas o ponto é esse, o pessoal está criticando, tanto a direita quanto a esquerda, estão criticando o festival do Burning Man, mas na verdade o festival foi um sucesso, e teve mais essa coisa que vai ser uma história que muita gente vai ter para contar, esse é o objetivo do Burning Man, aposto que ano que vem vai ser maior do que esse ano, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.